Jardim dos Famintos 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 e essa aranha cria os ovos como se fossem delas, protege inclusive e quando esses ovos eclodem as larvas comem a aranha a própria aranha que estava cuidando dos filhotes eu acho isso uma coisa abominável, mas foi Deus que fez está na natureza, foi Deus que fez então eu gosto muito de pegar esses pequenos artifícios que estão no nosso dia a dia coisas aterradoras que estão embaixo dos nossos pés que a gente não percebe e aplicá-las no conceito do meu livro e também existem aqueles lugares dentro da mente que a gente não gosta muito de confrontar mas que eles estão lá e se uma coisa me causa espanto ou medo, eu acredito que vai causar as outras pessoas uma outra coisa também que é importante é saber o livro já está aí há um tempo se você tem recebido o feedback do público como você tem lidado com essa questão do feedback eu estou tendo um contato muito legal com os leitores e o artista em geral é abastecido por feedbacks e assim tem o Scooby, que é uma rede social de literatura, onde as pessoas deixam lá suas resenhas e notas e avaliações etc e tal e assim eu estou muito feliz com o resultado porque por ser meu primeiro livro ele está com uma avaliação muito boa no Scooby também ele está no Goodreads também muito bem avaliado e assim é essa esse bom feedback que eu recebi que é o que está me alimentando dando combustível para estar continuando inclusive assim quando eu estava esmorecendo eu vi uma pessoa que fez uma crítica no Instagram que ela disse que foi o melhor livro que ela leu em 2017 isso me fez assim me deu um gás assim para continuar e eu estou usando essa leitura no segundo livro os que foram mais queridos vão ganhar mais tempo de tela digamos assim sim, sim, sim e vice-versa o que também foi mais odiado vai aparecer muito para as pessoas terem muita raiva e eu estou lidando aprendendo muito com o que eu escuto dos leitores e eu estou aproveitando cada toque cada dica para estar aplicando porque assim o trabalho final é para eles não é para mim mas eu quero contar a minha história mas eu quero que ela chegue a maior quantidade de pessoas possível e eu estou muito feliz com o feedback que eu tive para ser o meu primeiro livro eu estou com a nota acho que é 4.6 no Scooby eu vejo assim o pessoal que meio que está começando também eu estou até bem digamos assim sim, sim, sim é uma boa avaliação e quando você vai esmorecendo porque assim ah, mas eu não estou tendo retângulo financeiro até nem por isso que eu comecei a escrever eu quis porque eu acho que eu tinha uma história boa que eu queria contar falando no segundo livro falem sobre ele falem sobre essa continuação obviamente sem spoilers do primeiro pronto o que eu posso dizer sobre o segundo livro é que ele é uma continuação do primeiro óbvio, né mas ele assim existe um intervalo de dois anos entre o livro 1 e o livro 2 que as pessoas vão poder trabalhar na cabeça delas o que aconteceu e isso vai sendo destrinchado à medida que o livro vai seguindo e eu tenho um projeto mais à frente de fazer um livro de RPG RPG de mesmo onde as pessoas podem jogar criar seus personagens ambientados nesse período de ato que acontece entre o livro 1 e o livro 2 pessoal, isso foi o Adam Espinto procurem o Jardim dos Famintos tem as redes sociais acho que atualmente ele só está em versão digital, não é isso? eu consegui me livrar da primeira tiragem que eu fiz na verdade eu não me livrei eu tenho acho que tem 30 cópias de sobre na livraria leitura do Rio Mar que foi um acordo que a gente fez de resto todas as cópias físicas que eu tinha eu vendi e eu só tenho a versão digital agora na Amazon você pode ir lá procurar ou então fala comigo pelas redes sociais tem Jardim dos Famintos no Instagram e tem também no Facebook só colocar lá Jardim dos Famintos Obrigado aí Adams a gente se vê valeu pessoal Jardim dos Famintos e aí